Fala aí é do YouTube, eu estou dizendo na área e hoje eu vou trazer uma luvinha da Adidas, esse modelo diferente aqui, que eu não sou muito fã, mas pediram para eu trazer, receber essa luva aqui e nós vamos fazer agora um review, uma análise completa e falar a minha opinião desse modelo aqui, mano, que é a GLX Pro. Essa é a 2011, tá? Então vamos falar de uma vez, a luva é bem grandona. É uma luva que tem na Hell Games e você pode comprar com desconto se falar que viu esse vídeo aqui no canal. Luva de mil reais vai sair para você por apenas R$ 699, filho. É frete grátis para todo o Brasil, pode receber um cartão 10 vezes sem juros. Corre que é a última peça tamanho 11, é a luva Adidas original. Então é a top de linha, como vocês podem ver, já é a embalagem em prata. Normalmente as top, as mais caras, vem na embalagem mais douradinha. Essa já vem lá, o RG 2.0S, é uma nova variação aí, 2.0. Vamos ler tudo isso para vocês e antes de tirar ela do pacote, mano, solta os nossos comerciais aí, né? Vem, nossa vinheta. Vamos lá galera, a luva está aqui na minha mão. Vou ler para vocês aqui o que fala, né? Adidas. Esse Unrived Grip, o RG. Essa nova geração de espuma para a zona de palmas da Adidas proporciona aos badarrês, aos goleiros, uma aderência nunca vista. O RG 2.0S, a mais recente novidade da nossa série URG, combina uma aderência excepcional com uma capacidade de absorção de impacto e durabilidade. As novas estruturas 3D da zona inferior da palma aumentam a aderência entre a mão e a bola, proporcionando uma absorção extra dos impactos. Recomendamos esse produto para utilização de treinos e competições, campeonatos, em qualquer tipo de superfície, tanto seca, molhada, condições climáticas. E para o máximo de vida útil, limpe sempre, lave sempre as palmas da luva após cada utilização. É o sempre que eu trago para vocês no canal. Lava sempre após usar, mano. Tem que lavar, se não lavar vai estragar. Construção simplificada, adaptam-se à forma justa com uma segunda pele. São as características. Materiais leves criam uma luva altamente flexível e respirável, que proporciona e oferece o máximo de conforto. Palma pré-curvada, ela já tem aí uma pegada já, né? Pré-curvada em um formato da mão, garantindo o goleiro a estar preparado e com as mãos prontas para o agarre. Isso a gente chamamos de... algumas vem ES, essas coisas são... A pegada da luva já vem curvada. Acho interessante, mas muitas luvas falam que tem e nunca vi. Algumas tem e realmente aparece. A Ryush é uma que fala que tem e tem mesmo. As outras eu já não sei. Malha no pulso otimizada, adaptável, mas segura. Ajusta-se ao antebraço, proporcionando o máximo de amplitude de movimento. Legal. Corte negativo. Oferece um ajuste aconchegado e totalmente aos dedos. Essas são as especificações dessa luvinha GL. E é o modelo X. Adidas X. Madidas X. É, vamos lá. Tirar a luva daqui da embaragem. Não sei o meu, repete. E essa luva com verde florescente, a caixa não tem mais nada. Eu não gosto dessa caixa, porcaria. Mas vamos lá, vamos ver a estrutura da luva. Vamos ver aqui como ela é construída, que também tem originalidade da luva. Tipo, não gosto de caixa, não gosto de pacotinho. Não tem, vamos lá. Vamos lá. Ela fala que tem aqui uma curva para pegar na bola. Uma luva para mim totalmente reta. Não tem nada desse trem aí que eles estão falando. O RG 2.0 S. Agora vem um S na frente, 2.0 aqui, olha que legal. Luva totalmente original, né? Não sei se eu vou tirar o plástico. Essa luva aqui é para vender aqui na Real Games. Se quiser comprar, tem aqui na nossa loja. E tem aqui, como eles falaram, tem uns negócios aqui. Alto relevo na palma, na parte de baixo. Bem interessante. Tamanho 11. Etiquetinha, pá. Verde florescente. Mano, na real, é uma das luvas mais feias que eu já peguei da Adidas. Mas ela é toda respirável, né, mano? Não tem látex, não tem nada. É meio que uma imitação aí da Nike. Modelo touch. Será? Pode ser, né? Mesmo a construção. Negativo. Olha aqui. Se você olhar assim, parece a luva da Nike. Ó. Aí você mudou aqui, já tem a estrutura da Adidas e tal. Tem essa aqui, essa parte que a Nike não tem. Não curti muito não. Tem uma luva da Adidas aqui. Tá transparente, ó. Legal pra caramba. Ficou bacana também. O RG 2.0S. Vou botar a outra mão. Vou botar a mão direito. Aquela mão tá cheia de etiqueta. Uma mão de calçar. Tecido ao calçar pra vocês verem aqui. Eu tô puxando bem firme aqui, tá? Bem construída aqui a luva. Vamos falar os tamanhos. Esse pano aqui é um tecido, tá? Não é neoprêmio nem nada. É bem fininho. Tamanho 11. Ele se ajusta muito bem na mão. Mas realmente é um 11. Por que que é 11? Aqui tá certinho. Se eu cortar aqui, ó. Eu consigo usar tranquilamente. Mas tá sobrando lá na ponta dos dedos, ó. Ela é bem longa. Mas ela é bem ajustada. Então se eu cortar a luva e costurar. Pera, costureira. Costureira também aqui. Costureira aqui. Costureira aqui. Corta o que sobrar. Dá pra usar legal. Porque tem umas 11 que são grandonas aqui, ó. Essa não. Essa ficou legal. Tem bastante látex, cara. Pra pegar na bola. Achei interessante. E vem essa parada aqui até lá em cima. Legal. Três listas da Adidas aqui. É o modelo X. Vocês podem ver que tem uma borracha aqui, ó. Legal, né? Borracha aqui. Fazendo um X aqui, ó. Adidas X. Tem essa estrutura aqui bem bacana também. Tal. Tecido verde-limão. Em extensão. Eu gosto quando é Rolfine no dedinho no indicador. Mas não vai interferir em nada. É uma das mais feias que eu já peguei. Sério mesmo. Fora o material também que não é dos melhores. Mas ele é bem respirável. Muito macio. Aqui parece ter uma espuma. Dentro desse pano parece ter uma espuma. Bem macio aqui na parte de cima. Aqui é pintado mesmo. Não tem elevação nem nada. Mas tem aqui um silicone. Vendo aqui assim, ó. Não sei se dá pra ver. Tem um silicone injetado aqui, ó. Nessa parte fazendo umas partes bonitas aqui, ó. Tipo na zona de soco. Silicone fininho. Transparente também. Legal. Como eu falei pra vocês. Quem usa 10 pode usar esse aqui tamanho 11. Que ficou legal na minha mão. Eu uso 9, 9,5. E essa aqui é 11. E ficou legal. Mas sobrou esse pedaço aqui, ó. Porque já chegou aqui. Já encostou. E lá em cima tá sobrando um pouquinho. Mas pô, tá barato. Uma luva de Adidas 2.0 por 699. Acho que você não vai achar no Brasil em lugar nenhum, filhão. Pra comprar aí na Real Game. Dá essa moral pra nós. Fechou? Gostar da luva? Comenta aí de 0 a 10 a nota que você dá pra essa luva aqui, mano. Eu dou nota 7. Comparando as outras da Adidas, né? Mas tem Vianote, ó. Bom que não vai se entregar tão fácil. Mas de 600 reais pra uma luva dessa. Eu tinha de comprar duas de outras marcas aí de 300. Aqui também na Real Game. Você tem marca. Corre. Comprar na Real Game e a gente vai fazer um preço bom pra vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Nós estamos vendo. E quem sabe esse aqui vai pra um sorteio. Não? Tchau. Valeu. Estamos vendo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho